Viva Como é que eu posso acreditar na palavra viver? Abrir os olhos e acordar se tu não estás Eu já tentei, não sou capaz de viver Por te perder fiquei perdido, deixei de viver Por isso nada mais consigo depois de ti Apenas sei dizer assim Viver sem ti não é viver A vida assim é ser sem ser Viver sem ti não é viver É estar somente aqui por estar até morrer Não é viver Viver Como é que eu posso imaginar voltar a viver? Fechar os olhos e sonhar sem estar-se aqui Eu já tentei Não consegui Viver Depois de ti fiquei sem vida Deixei de viver Mas se quiseres que eu sobreviva Volta para mim Sem ti Sem ti eu sei Que morro aqui Viver sem ti Viver sem ti não é viver A vida assim é ser sem ser Viver sem ti não é viver Viver sem ti não é viver A vida assim é ser sem ser Viver sem ti não é viver Não é viver Não é viver Não é viver É estar somente aqui por estar até morrer Não é viver 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 Não é viver